Música Boas pessoal, bem vindos ao Taj NLPT Eu sou DJ Toze também, conhecido por Taj NLPT Aqui pessoal, no vídeo de hoje vamos mais um competitivo Desta vez, tem a companhia do meu amigo Vamos então aqui para o Mirage O dia de Mirage O meu amigo está cheio de pink O que está aí? 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 O que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Baixa Ok, vamos lá. Olá pessoal! Olá! Tchau! Vamos lá, vamos lá! A bomba de viatis provais. Ok. Stairs. Estou flashing. Perfecto. Seguiu. Shot. Sit down, shot. Come. I'm jungle. Not a spy. Oh. Terrorists win. Nice. O que foi? Contos kills eu tenho esta? 200 milis. Wow. Nice. One mid. Connector. Ok Ct Ah, c*** Mid Last mid I think he's going A Vamos lá ver como é que isto vai ser Nice ¿Viva, veja? Fahr, veja, veja Let's attack Há, viva, veja We shall ruin the day So we shall ruin the day We shall ruin the day Flashback Hey Flash asht mal Short Short going mid Maybe two I don't know E aí E aí E assim mesmo Caralho Caralho Nice shot. Go to the other. Go to the other. Nice. My amiga andas leo noito. So we will make them clash. Let's go. He is playing quite well. Don't give up the others to say shit. Stairs. That is the plan. I'm throwing smoke. Go B. Go B. I'm ready to be. I'm ready. T-spawn. Alternative. What? Behind me. Go B. Site. Son of a fuck. I'm still afraid of. O que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 Se matar aquele ia ser morto pelo outro. Isto está a ser um compo bastante mau. Ao menos para o meu amigo está a ser outro. O problema é que há crianças que não aprendem. Nem toda a gente usa shits. O que está acontecendo? At dusk! O que é que ele está acontecendo? Atu, comenta. Está tudo em baixo. Lua SP conecta E aí meu Behind you Salva a WP Se puder Steps on E aí meu Os turistas ganham! Vamos lá! Flash B e Flames. Mid ABP. Nice! O que é isso, meu? O que é isso? Isto é mesmo nice Somebody WTF Mais um, meu O que é isso? 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 Eu vou matar Certo O que é isso? O que é isso? Meco Ação 1p 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 2p 1p 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 2p 1p 1p B Nice AWP, alguém? Thank you, are you going mid again? Come on, come on, chop, chop! Come on, come on, chop, chop! Bleh 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 Flash B Oh, that's pretty planted Wow, thank you Boom Boom Bleh Hm Bleh Bleh uli Terroristas win. Ok. Let's go! Eu acho que é grande. Veja, veja, veja. Short. Ok. Shorta, shorta. Sub-s. Throwing fire. Defuse me. Grenade out. Nice. I'm over there. No! I used smoke for you, but nice try. Let's go, fellas. Thank you. Thank you. There. Roger that. How? Low HP, one underpass. No HP. Thank you. Jump shots. Ander. Bomb has been planted. Bomb has been planted. Ah. I don't know. The terrorists win. Any video, video, let's see. Ok Não quero ter de esperar Depois destes 10 segundos já temos mais 15 segundos Vamos reportar mais uma vez Como recebeu Seja Escolar No Onde está 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 Você O que é isso, Mel? 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 O que é isso, Mel?